Bom dia! Hoje vocês vão conferir como a madeira deu um toque de aconchego a este amplo e sofisticado apartamento de 700 metros quadrados. Eu estou aqui hoje com o Leonardo Junqueira, que é o arquiteto responsável por esse projeto. Era um apartamento que o cliente já tinha pronto, tinha uma porta branca muito simples aqui. Eles me pediram para dar uma esquentada, uma certa importância na porta principal. E a minha sugestão foi que fizéssemos uma porta em madeira. E na madeira, uma com madeira especial diferente que é o carvalho americano. E também o tratamento não foi um tratamento qualquer. Eu pedi para que o por da madeira fosse aberto, escovado, tingido, lixado e depois selado com poliuretano brilho 30. O tingimento, ele ressalta o veio da madeira, que naturalmente ele fica, ele é muito cru, ele é muito no mesmo tom. Quando você abre o poro e tinge, ele aparece o catedral, que é o veio da própria madeira. Homem é um ambiente com pouquíssimos elementos. Era um ambiente essencialmente masculino, onde o cliente queria poucos objetos, mas com uma referência masculina, porque é o canto dele, da casa. O pau-ferro tem uma certa característica, que as lâminas dele de folha são mais ou menos de 30 centímetros. E aí fizemos todo esse casamento de veios no painel, que ele sobe, ele faz todas as almofadas, mas o desenho do casamento continua. Temos os rodízios deslizantes, que são embutidos na própria estrutura do móvel. Você pode ver a estrutura embaixo e aqui em cima tem uma guia, por onde a porta desliza. E aí você vê no final, a porta fechada, os veios se casam completamente. Eu fiz um cortineiro também na própria madeira da porta, porque a madeira meio que conversa em todos os ambientes. E aí quando a gente entra aqui na varanda, que é a parte mais esportiva da casa... Nossa, muito linda! Quantos metros quadrados tem aqui, Leonardo? Porque a gente tem 150. Então eu tentei manter o mesmo tom do carvalho, só que aqui eu mudei a madeira. Como o carvalho é uma madeira nobre e eu queria reservá-lo às áreas principais, eu mantive. Eu trouxe uma madeira nacional, que é o frejó, com um tratamento muito parecido, mas que mantém o mesmo tom e a mesma linguagem da parte social. E esse móvel saiu para revestir uma coluna. Se você perceber, existem três colunas nessa varanda. Uma delas foi revestida. E aqui tem o mesmo propósito do móvel e do Home Tieta, né? Isso, de uma outra forma. Você tem as portas sempre caneladas que eu uso. Lá, como vocês viram, elas são horizontais. Aqui eu usei a linha vertical. Certo. Também caneladas para permitir que os equipamentos fossem ventilados. Pela largura do móvel, como a porta só poderia caber duas portas, ela ficaria muito profunda no ambiente. Então o que eu resolvi fazer? Fiz ela... Nossa, super interessante, né? Prático. Que ela pudesse liberar um pouco a passagem aqui. Tem uma outra coisa muito interessante. Essa televisão, ela tem um sistema, ela pode ser vista tanto da mesa de sinuca, se quisermos, ela vira para o bar. Então, veja, é toda técnica e tecnologia. É a criatividade, né? Unindo ao tipo de material. As necessidades do cliente, enfim, a linguagem do apartamento. É todo um conjunto. Isso aqui não nasceu desse jeito, simplesmente porque eu quis. Ele tem uma funcionalidade. Ele todo, tudo, existe uma razão de ser. Leonardo, parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Está maravilhoso e obrigada por você participar conosco. Obrigado a vocês, muito obrigado. É isso aí. O arquiteto especifica, mas a qualidade do acabamento do produto final fica por conta do profissional de mercenaria. Pois é, é preciso criatividade para transformar espaços, não é mesmo?